Rap, som, relíquia, como os Mega Drive Prepara Wi-Fi e alguns semis-drive Tão querendo me chamar pro racha Vivendo minha life, sou chato Tô tipo life, a potência Você sabe, mano, que você vira defunto A amizade tá de lado e hoje sua vida vai junto Sabe, né, meu mano, que eu não fujo do conjunto E você sabe, mano, que você vai virar um defunto Hoje você tá no caixão que ideia feia Só que hoje essa roda seu caixão vira aldeia E você não entende nada, sua rima não é bolada Por isso que agora sua mente tá tragada E você sabe que eu vou fumar no Pong Hoje eu vou te dar um soco na cara Eu tô Pink King Kong e não é você a nave que vai me derrubar Você sabe o que eu faço é rima boa pra quebrar Você sabe que pra mim isso é previsível Eu sou a Pink Kong, do topo da torre e aonde tá meu nível E sabe que de lá você vai cair Irmão, você nunca foi competente pra ser um bom MC Aí, se liga só, parça Aí, ó, aí E aí, você falou que vai virar caixão Na sessão, aldeia vira meu caixão Te mato estilo vampiro doidão Pegou a visão, não entendeu Que na ideia, você padeceu Até porque, a rima bata Você falou de King Kong e a sua ideia de primata Aí, não tá entendendo nada Infelizmente a sua ideia foi estagnada Esse aqui é o King Kong O rap remédio King Kong Foi bater de frente e pulou do prédio Caiu do prédio Você entendeu Bagulho é louco Você se perdeu Aqui o bagulho não é mármore Meu topo tá em cima Mas hoje você que cai dessa árvore Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pra cima do Thiago Barulho pra cima do Vermeio O Ozero Vermeio Vermeio recomeça Eu quero, eu quero ver Caralho Olha só Esse aqui é o King Kong No free O Thiago é King Kong Eu sou King MC Você não entendeu Quer que eu te explique Na ideia truta Tá de xilique É King Kong Não tá no Tong Eu te mato em cima do beat Do Yuri Kong Essa aqui é a fita que eu prefiro Você não entendeu Que no bagulho eu não me refiro Porque é a referência Que você se fudeu Você foi usar a referência Sua referência sou eu Então, vira minha peça contra Entendeu que nessa fita A vitória não compra Vou entender que o bagulho É muito louco Não se explica Eu vou te falar um bagulho Que a minha ideia é rica Porque você nunca se identifica Eu colo na sua casa E você fala Vermeio Me dá umas dicas Irmão, você sabe que aqui cê desatrata E hoje na base Thiago te maltrata Você falou até que eu sou um primata E que o macaco nunca pensa O macaco só ataca Aí cê sabe qual é o que eu faço com você Isso que é rima E eu falo pro cê Eu peço uma dica no free Para uma dica De como cê é um bosta de MC Aí cê é o que é você Cê sabe né moleque Que agora eu vou mostrar meu proceder Cê falou de King Seu escroto Tá mais pra uma Burger King Você é só comida dos outros Babata Sabe se é que você tá vota Por isso que agora É o Thiago te maltrata Cê falou de vampiro Olha só Cê tá de gracinha Como assim? Com seu namorado Cê não falou que era vampirinha? Vamos lá Vamos lá Barulho pra cima do vermeio Barulho pra cima do Thiago E quem tem terceiro grito o quê? Cê Acerta nós Acerta a boi E aí DJ? Ó a ver Maria Você falou de dica E de inspiração Pode pá Só que agora nessa batalha Vou te explicar Vermelho hoje Eu vim pra te espancar Quando você for a minha inspiração Truta Eu paro de rimar Aí meu mano Vem aqui no free Cê para de rimar Então cê para aqui Eu vou explicar uma fita pra você Eu fui sua inspiração Desde quando você aprendeu a ler Cê cala a sua boca Que o que é que fala de ler Cê falou de separar Eu vou explicar pra você Você não entendeu Cê incomoda Mas cê para que eu Vou separar o seu corpo morto Dessa roda Cê não entendeu Porque eu desconheço Você é BK Eu sou Mac Rapaz e prefere o que eu ofereço E o produto é a rima Isso é traficado E você não entendeu Porque cê não passou o recado Fala a boca Que meu mano Pra mim você é imbecil Cê não oferece Porque a sua surra Aqui vai de refil Aí cê sabe mano Olha só né Amarola Só que é que cê sabe Que você é chapa de cola Pode crer que é que você É um loco Sua rima é refil Só que ela acabou o estoque Você não entendeu É um bread break Porque eu te ensino Qual que é a fita Estilo BK Fala a boca Que eu não amarelo Cê falou de loco E hoje eu tô pra dor O microfone É meu martelo Cê sabe né moleque Te falo na moral E hoje cê se fudeu Esse é o julgamento final Cê não entendeu Que cê concluou O seu martelo é de dor Ele não existe Ele é um machado De sangu Entendeu meu camarada Deco essa referência É o vermelho mano Acaba com a existência Iê, iê, iê Palmas pra batalha Da hora, da hora Vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do Thiago Barulho pras rimas do Vermelho Vermelho 2x1 Certo Vai que vai Fala aí irmão